Não sabe o que eu sou como a Julieta? Eu adoro os balcões. Ah, bom. Então eu vou mandar construir um terraço especialmente pra você. Onde? Tá vendo, Ander? Ah, já tive uma ideia genial. No Murumbi. Sabe, o meu pai tem um terreno no Murumbi, naqueles olhando pra São Paulo, bem em frente aos hockey clubes. Sabe o que eu vou fazer? Vou mandar fazer um jardim monstro, uma bem bacana. Aí no centro do jardim, eu vou mandar construir um ator. Sem casa e sem nada. Só ator. Quando ela estiver pronta, aí nós vamos mandar convidar todos os namorados de São Paulo pra ir lá. Ah, vai, senhora. Vai ser a socialização do namorado. Tô, cara. Mas você não acha que o seu pai vai brigar pra seguir o pequeno? Meu pai? Mas que nada. Quem manda de casa sou eu. Amanhã mesmo vou falar com os caminhemais.